Rezando com Maria Vamos agradecer por mais um dia. Hoje é a quinta-feira, dia 29 de junho. Vamos voltar aos nossos lares, nossas famílias e nossos entes queridos. Vamos pedir a Nossa Senhora desatadora dos nós a sua compaixão, misericórdia e desatando os nós de nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nós te louvamos e te bendizemos por tua bondade e ternura. Nós te confiamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos estudos, os nossos sonhos e todos os nossos projetos. Pedimos que interceda por nós junto a teu Filho Jesus, para que Ele nos abençoe com a sua graça e o seu poder. Pedimos que desates os nós que nos afligem, que nos angustiam, que nos entristecem, que nos desanimam, que nos oprimem, que nos atormentam, que nos escravizam, que nos separam de Deus e de todos os irmãos, que nos concedas a saúde do corpo e da alma, a paz do coração e da mente, a alegria do espírito e do rosto, a serenidade da consciência e da vontade, a confiança na providência e na misericórdia divina, que nos inspires a oração constante e fervorosa, que nos ensines a meditar a palavra de Deus e a praticar os seus mandamentos, que nos ajudes a seguir o exemplo de Jesus e a imitar as suas virtudes, que nos acompanhes em nossa caminhada rumo ao céu e nos acolhas em teus braços maternais na hora da nossa morte. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquem todos em paz e com a proteção de Nossa Senhora desatadora dos nós. Amém. Amém.